Oi, galerinha dos quartos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galerinha, hoje a Tia Dênia vai corrigir a galera de português que vocês fizeram na página 11 e 12, o Entender o Texto sobre a Cúmia, né? Essa história tão legal que a gente deu sobre aquela mãe que tinha dores de dente. Então, vamos lá. Antes de responder as questões, serem de parágrafos a quem se refere. Quem conta essa história é um garoto. Sente uma palavra do parágrafo 1 que indica isso. Pessoal, nós trocamos a nossa resposta aqui, mas nós consideramos as palavrinhas das respostas de vocês. Desde que esteja parecida, a resposta esteja parecida, está correta, beleza? Então, olha, a primeira palavra parecer é pequeno, masculino, né? E a palavra animado, que é a palavra que a gente entende que animado e pequeno é o pequeno, ok? Dois. Ao ver as pirâmides surgido, a personagem ficou muda. O significado dessa expressão do texto, muda, ficou a perplexa? O que aconteceu? Então, vamos lá. Significa que a personagem ficou muito admirada, encantada, ao ver o quê? Aquele movimento da norma que ela nunca tinha visto, tá bom? Se vocês conterem, responderam aí parecido, é isso aí. Dois. Dê. Por que ela ficou muda? Explique. Por que ela ficou lá, muda, perplexa, lá, paradona? Porque ela viu que as pirâmides que eram gigantescas, eram monumentos. Então, ela ficou lá admirada, encantada, tá bom? Três. Na página doze, eu volto. Releite os parágrafos cinco e seis e responda. Em que local os visitantes estavam quando o narrador ouviu um sussurro estranho? Estavam no interior da pirâmide de Kélvis. Eles estavam visitando os corredores lá da pirâmide. Quatro. Releite os parágrafos oito e onze. De quem eram os gritos que o narrador ouvia? De quem eram os gritos, galera? Quem que estava lá, oi, sussurrando? Da púmia de um faraó. Entendeu? Qual era o motivo dos gritos? Por que ela gritava tanto? Porque ela estava com dores de dentes. Então, o motivo era a dor de dente da púmia. Ela queria tomar o quê? Um remedinho, queria que passasse a dor. Então, ela andava pelos corredores chorando. Cinco. Para responder, rever os parágrafos vinte e dois e vinte e três. Tem que voltar e rever para saber a resposta. O que era, na verdade, um armário de madeira estranhíssimo? Para qual narrador foi empurrado? Armário de madeira, o que era? Era um sarcófago. Sarcófago, né? Sarcófago era onde a múmia ficava. Era uma passagem secreta onde a múmia estava lá, né? Com dores de dente. Seis. Releia o parágrafo vinte e sete. Percebe-se que o narrador não contou a ninguém seu encontro com a múmia. Que trecho desse parágrafo que era isso? Então, olha lá. O trecho do último parágrafo é que conta para a gente aí. Em que ele conta que guardava em segredo o anel que lhe deu o nome de quem? Para o faraó, que tinha lá uma imitação de um besouro. Era um anel todo, né? É, enfrentado. Que o faraó deu para o menino. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham respondido. Que tenham entendido. E agora, corrigido. Beleza? Beijo, bye-bye.